Alô meus amigos e minhas amigas, aqui é o Mega Show por aqui, mais uma vez pelo Facebook. É, rapaz, fazendo a transmissão pra vocês e hoje em homenagem a Varzegrande, galera, olha só. A live aniversário de Varzegrande, Varzegrande fazendo hoje 153 anos, que não foi colocado aqui, mas a ideia é essa. Live especial de aniversário de que o Mega Show hoje vai Varzegrande tocando só lambadão pra vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, se liga na parada, que hoje em homenagem a Varzegrande, já quero aqui puxar o recado, mandar um beijo especial pra toda essa galera maravilhosa que curte o trabalho do Mega Show, que tá sempre junto com a gente. Agradeço muito o carinho de vocês, estamos aqui na página, Kim, o Mega Show toca tudo. Vamos para o de lambadão? Kim, o Mega Show, meus pere! Oh, oh, alô, Juliana Moraes! Oh, de Trindades! O de Bom Rocha! Juliana Moraes, um abraço pra esse é a minha amiga! Lá em querer discutindo com o Mega Show! Mas é lá, chapa quente, é beijo de mel, no clube das pecadoras, achar que vive no céu. Quando sai pra dar rolê, entra em outra dimensão. Se a mina é cobra criada, é só pura sedução, em casa santa. Na pista faz a festinha, só de piscina e carrão, mas vai ser chato no segundo dia. Na noite, só na balada, só feia e no quintal, solteira sempre de lobby, não agir, uma do mal. Vestida, linda, eu vizendo, heroína até na tampa, sua life é pura do pé, eu disse que é o próprio quebrante. Ela tem cara de santa, tem, tem cara de safazinha também. Desce, sobe, sobe, desce na pressão. Eu não sou nem um tarado, mas eu vou pregar a mão. Não dá diferente, na noite, é sensação. Nós doatinas, assim, essa mina dá mole, não gerada. Sabe que ela é linda, é gatinha, é um avião, que não vê cachorro a cupira. Quando toca o lambadão, bagulho irado. Só fazer o cabeção, ou balado, ou grilado, e ela não quer virar, não. Tá achando que é a última bolacha do pacote, Minha rama só atiça no final, dá um pinote. Tá achando que é a última bolacha do pacote, Me faz amar a barra, caçoca ou no fim, é troço. E que saber do piriguete é igual biscoito, Não me esquenta quando vai, pois quando vem volta de zoio. E que saber do piriguete é igual biscoito, Não me esquenta quando vai, pois quando vem volta de zoio. Tá achando que é a última bolacha do pacote, Tá achando que é a última bolacha do pacote, Minha rama só atiça no final, dá um pinote. Tá achando que é a última bolacha do pacote, Me faz amar a barra, caçoca ou no fim, é troço. Alô, Rondos Trindade, Barra do Garça, Continuo, que é o Megachô, hein? Alô, Genine, boa noite, amarete. Barachapara dos Guimarães, Ju Samara, Alô, Dionísio, Caiabi. Que é o Megachô, na aldeia Tatuí, Continuo, que é o Megachô, Dionísio. Mairupi, Caiabi. É dizer com meu boy que na balada, Se tua filha tá de sobra, Só pena que vai voar, Vou de cordão na mão no meu celular, Eu sou quem não é caixão, Com o teclado pra tocar. Mas que lambada essa mina me traçou, Isso é swing, loucura, Se quer me matar de amor. Jote apertado, a pacoteira me chamou, No carente de carinho, Vida vem fazer amor. Demorou, é falanteira, Demorou pra rebalar, Demorou na sua vingueira, Demorou quebrar, Demorou quebrar, Demorou pra rebalar, Demorou na sua vingueira, Demorou quebrar, Demorou quebrar, Demorou quebrar, Demorou na sua vingueira, Demorou quebrar, Demorou quebrar, Demorou quebrar, Demorou na sua vingueira, Demorou quebrar. Já tem que ser com meu boy na balada Se tua filha tá de sopa, só pena que vai moar Tô de cada um e o meu declaro Pra tocar com essa galera e ver você balançar Manquei lambada, essa mina me traçou Isso eu sou em que loucura, cê quer me matar de amor Só te apertar da pacoteira me chamou Tô carente de carinho e não vira de fazer amor Demorou que a baladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou que a baladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou quebrar, demorou quebrar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou quebrar, demorou quebrar E nem morou na sua lingeira, não morou quebrar Valdemir Moraes, VG, coxina aqui no agachão Bela Vista, Cuiabara, hein? Como é que é a música, nego? Os teus olhos, eu, que eu quero entregar O teu corpo tem um si, que eu quero saciar O seu coração é um rio, que eu quero engolhar É o esplendor, é a perfeição Que brilha feito um farol, como a luz do sol queima meu coração É as nuvens do céu, preparando pra chover Viva, olha a minha alma, meu corpo acalma e faz eu te querer Você é o anjo que eu queria na minha vida Trouxe de volta a minha estrela perdida Você chegou, trouxe o amor, trouxe carinho Entrou bem devagar E dentro do meu coração Agora eu quero que eu me espelhe a toda hora O amor muda, veja como estou agora Quero tua estrela, teu brilho pra clarear Seu corpo pra mim amar, demorou em me beijar É a cama que eu sou o sol Alô, tudo da Ramos, não é parece? Alô, parceiro Pedro Barbeiro Tão muito do parede? Arrocha, ei! Manda boa! E no outro corpo está o amor Na sua pele está a hora Que me passa uma energia E eu me sinto apaixonado E me sinto tem um poder Que me faz sentir o amor Você é o sonho que eu sonhei E que se ganha a lesão Você é o espelho Que eu gosto de olhar Quando eu olho pra você Sinto tá do prazer Me vejo a te amar O seu jeito é tão lindo Você é quem eu quis encontrar É por isso que eu te amo Meus olhos não cansam de te apreciar Você é um anjo que eu queria na minha vida Nesse de volta a minha estrela perdida Você chegou, se o corpo trouxe carinho Entrou bem devagarinho Dentro do meu coração Agora eu quero ter você a toda hora O amor muda, a vez já começou agora Quero ver tua estrela, seu brilho pra clarear Seu corpo pra me amar Demorou pra me beijar Com o que o Mega Show Na Galaga Solenão Alô! Salve, 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 Salve! Só sucesso que o Mega Show gostarei Nessa live especial Vai Zé Grande Fazer os 153 Aninhos Daqui a pouquinho eu vou cantar música O que eu fiz da Vai Zé Grande, hein? Se liga aí! A solidão da noite Aqui não para A chuva que molhou Transbordou minha alma Agora eu me afogo Nessa tristeza Sonho com teu corpo Quero sua beleza E é sempre dor E é sempre dor Em noites de luar No frio da madrugada Eu tento te buscar Mas só o encontro escuro Da solidão Sonho com teu corpo Quero seu coração Nessa madrugada Tudo pra brilhar Bem no corpo Pra te acompanhar Pra me acompanhar Nessa madrugada Luzes a brilhar Quero corpo nu Pra me acompanhar Pra me acompanhar Nessa madrugada Alô, parceiro grande e querido Alô, Leandro dos Anjos Fabrício é o parceiro Alô, eu sou Jair Acorizão, Mato Grosso Continuando com o Mega Show Alô, Pedro Rameira Daqui a pouco um toque da lembrança No parê Simba Arrocha, Edilão Daqui a pouco Que canaladinha, hein Simba A solidão da noite É tanto frio no ar No frio da madrugada Eu tento te buscar Mas só o encontro escuro A solidão Sonho com teu corpo Quero seu coração Nessa madrugada Luzes a brilhar Quero corpo nu Pra me acompanhar Pra me acompanhar Nessa madrugada Essa madrugada Luzes a brilhar Quero corpo nu Pra me acompanhar Pra me acompanhar Nessa madrugada Luzes a brilhar Luzes a brilhar Luzes a brilhar Aô, Silva Ribeiro Arrocha, meu baré Meu parceiro Farinha Ribeiro Fazendo hoje o aniversário Daqui a pouco Que eu tô esperando a vez Tendo pra ele, hein Rondamópolis Alô, Dionísio Silvana, rapaz Camarada de banda Mete o pau no eletro-ritmo Mas tu chega no meu resto No salão do meu repê Luz que estrela Eu ponho o bolso Que tá aqui, está Não me intimida Minha digital na tegra Sou a praxada ou com medo Balancei, balanceou Iainá Eu quis até beber Pra balançar Quis beber Quis até animar Eu fiz a multidão Balançar Meu dedo quando Na tecla parte Salão, fervei no seu carro Mas caso que eu tive Um piripaque E a fuga da morena Todo feio, o vandango Dançou lá, marinhou Quebrou com o cantor Tambor Esse é de um eletro-ritmo Só tem um mega-chão Alô, 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 Vitalina Arrocha aí, Maria da Graça Arrocha, meu maré Simbora Camarada de banda Mente o pau no eletro-ritmo Faz-nos chegar no nosso rastro No solo do ripnik É que música e estrela Eu vou no bolso Que tá aqui, está Não me intimida É, a nossa digital Na tecla é só uma flecha Do cupido Balancei, balancei o iaia Eu quis até beber Pra balançar Fiz cerveja Quis até animar Eu fiz a multidão Balancear Meu dedo Quando na tecla parte Salão, fervei no seu carro Mas caso que eu tive Um piripaque E a fuga da morena Todo feio, o vandango Dançou lá, marinhou Quebrou com o cantor Tambor Esse é de um eletro-ritmo Só tem um mega-chão Aô, gimparo Ei, tudo é Ramos Tá morrendo o barério David Michel, aniversário também Era a sogra da Vitória Dona Vitória Vamos É a sogra dele, hein Daqui a pouquinho Dona Vitória, hein William Jesus, darei Um abraço especial para ele Bara sim, bara sim, bara sim, bara Aniversário de Vazegrande, 153 aninhos Eu só corro só pra ver o poeirão Pra agarrar a multidão Tira a orelha, não rola mano na boca Soura a mubuca, meu lambado é muito louco A voz do Goiabana me diz que quer um lambatão E um mega show, só pra ver o ritão Hoje é um fervo que rolo na paradinha Sofrer a saia pra dar uma espiadinha Tô na audiência, favorando no Ibope Mandei meu laço de cobra pra dar meu bote O meu veneno é de rei, vem se jogar Venerar, aí sacode, balança, vem é rolar Venerar, vem é rolar Só no anseio pra concorrer e sagretar Vem peneirar, vem peneirar Meu veneno é tão doce em feitiço, você vai gostar Como é que é? Não paradinha, não paradinha Vem na minha perninha Vem na minha perninha Vem na minha perninha Não paradinha Que remexe, que rebola A mina do coco de mola Rebalando sem parar A noite inteira Vem na minha perninha 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 Paradinha Vem na minha perninha Vem na minha perninha Alô de Lene Nunes, daqui a pouquinho um aviãozinho pra você, Varete Simbora, 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 simbora Para os meus amigos, minhas amigas Jardim, Cisar, João Gonçalo Pessoal do Manda Boa, Zé Manda Boa, Pedrinho, Apelo Um abraço pra vocês Mandei a cartela na mesa Com um milho para marcar Alô Zé, me manda proa E esse vinho eu vou ganhar Jardim, Cisar, João Gonçalo A galera boa Toda semana eu tô proa Lá no baixo, tô minha zoa Galera em bacia pra dançar Num bico, no mano boa Galera comemos boa Três irmãos, rima, canoa Que canta a pedra, pula Dois patinho na lagoa Lamba tão rola na proa Quem ama o bar, manda boa Tocando pra animar Se você é jogador, eu vou te desafiar Só bato com a tela cheia Não embaçar, não vem queimar Sinta na cadeira e jogue Caixa dois já vai rolar Manda boa na rodada Que o prêmio já vou levar Eu não viro, meu mano Galera comigo Três irmãos, rima Que canta a pedra por lá Dos patinhos na lagoa Lamba tão rola Que o nubá, manda boa Mandando tá me gritar Manda boa, nega É agora a tecnologia total Com o Facebook, nego, é É Mandei, mandei a catela No edafo, dá um milho para marcar Alô, Pedrinho, manda boa E esse vinho eu vou ganhar Sou moçalá, galera boa Como for, toda semana eu tô por lá Guardo baixo com minhas dora Galerinha, você é pra dançar No bico, tu manda boa Galera com o meio, zoa Três irmãos, rima Que canta a pedra por lá Dois patinhos na lagoa Lamba boa, rola na proa Que ele tá mandando na boa Chocando pra animar Se você é jogador, eu vou te desafiar Só bato com a tela cheia Não embaçar, não vem queimar Sinta uma cadeira e joga Que esse doido vai rolar Mas já foi, vai, 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 vai Que eu nunca vou levar Eu não vejo do mar Galera com o meio Patrimão, rima Que canta a pedra Dos patinhos na lagoa Lamba não rola Que ele tá mandando Boa, manda Soca no Pra mim, vitória Aô, David, Michael Michel, né Segura o patrão Edna Ramos da Rocha Daqui a boquinha, hein Vambara Aê, Aione Eu quero cantar então pra vocês A homenagem A Varzegrande Agora, nesse momento Especial Meus parentes Aô, meus amigos Varzegrandes Um abraço especial De que o Mega Show Essa minha homenagem Especial demais pra vocês Parabéns 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 Varzegrande Querida Pelos seus 153 anos A sua maior riqueza É o seu povo Por isso Esse dia Comemoramos Fundada em 15 de maio De 1867 Período da Guerra do Paraguai Júlio Miller Ponte Nova Juscelino Cubiché Sérgio Mota Mário André Aza Pontes que liga A Brásia é grande A capital Arcebispo Antônio de Aragão Arnaldo Estevam Parecha Ao Cândido Rontão Miguel Leite Da Costa Foi caçado Gonçalo Boteiro De Campos Substituiu Histórias Que o meu povo Todo conhece Varzegrande Cidade Pó Industrial Do Brasil Vazegrande É tropical De savana Bioma Cerrado Floresta E Pantanal Região Metropolitana Município Brasileiro Centro-Oeste Do país Mil Mato Grosso É guerreiro Vazegrande É cultura Amorando o Lambadão Lambadão Presta de Santo Cururu E Cirili Vazegrande É nasquiada E até os anato É expressões culturais O folclore Mora aqui Viva Vazegrande Viva Julio Milano Mestre Vilão Viva Julio Domingo De Campos Viva Pois mora Em nossos corações Professor Logo Giza De Barros Viva Licínio Monteiro Da Silva Viva Arnaldo Estrego De Figueiredo Major Gonçalo Romão Só vencedo Só campeão Parabéns Bonita Cidade Industrial Real de Cílio Cívico Militar Ao corpo De Bombeiro De Mato Grosso É sete Cinco Há e três Anos 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 Que vamos Comer Agora Hoje é seu dia Flor Vazegrande Querida Minha Terra Da Terra De Culto Magalhães Um século E meio De conquista E de Vitórias Criança Adulto Idoso É jovem A tua Nação Povo Católico Evangelho Pouso Abençoado Nossa Senhora Da Guia E Assembleia De Deus Dia especial Que nos enche de alegria Parabéns Vazegrande Pra esse lindo povo seu Viva Vazegrande Viva Julho Milano Mestre Vilão Viva Julho Domingo De Campos Viva Pois mora em nossos corações Professora Dorgiza De Barros Viva Licínio Monteiro Da Silva Viva Analdo Estevão De Figueiredo Major Gonçalo Romão Só vencedo Só campeão Vazegrande Parabéns Meu povo Bonito Vazegrande É tropical De savana Bioma Cerrado Floresta E Pantanal Região metropolitana, município brasileiro Centro-oeste do país, meu mato grosso é gregueiro Paz é grande, é cultura do lambadão Presta de santo, cururu e ciriri Paz é grande, é nasquiada, é até os lanatos É expressões culturais, o folclore mora aqui Viva Paz é grande, viva! Julho Milano, mestre Bilão, viva! Julho Domingo de Campos, viva! Pois mora em nossos corações Professora da Giza de Barros, viva! Licínio Monteiro da Silva, viva! Arnaldo Estevam de Figueiredo Major Gonçalo Romão, só vencedor, só campeão Parabéns, bonita cidade industrial Real de Cilicívico Militar Ao corpo de bombeiro de Mato do Suécio De cinco e três anos, viramos com a Melara Hoje é seu dia, flor, mas é grande, querida Minha ferrada, tal, terrário, culto, magalhães Um século e meio de conquista e de vitórias Criança, adulto e idoso, é jovem, a tua nação Povo católico, evangélico, povo abençoado Nossa Senhora da Guia e Assembleia de Deus Dia especial que nos enche de alegria Parabéns a Vaz é grande pra esse lindo povo seu Viva, Vaz é grande, viva! Julio Milano, mestre vilão, viva! Julio Domingo de Campos, viva! Pois mora em nossos corações Professora da Giza de Barros, viva! Licínio Monteiro da Silva, viva! Arnaldo Estevam de Figueiredo Major Gonçalo Romão, só vencedor, só campeão Maravilha demais, vocês perceberam aí a letra? Então foi pesquisado antes Então tá bom demais, deixa eu mandar uma seleção agora De lambadinha pra vocês dançar aí em casa Vamos com essa aqui, parceiro José Alberto Porto Espiridião, ligado com o que o Megachon é? Alô, Ailton José de Goiânia, conhecido o que o Megachon é? É, lasqueras! Simbara, simbara, Josimar e Silva! Vamos lá! Arrocha de Odincio! Bora, rapaz! Como é que é? É, mas eu... Vai, que é? É, lasque! E vê, uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver, se com inspiração em hoje pra ela Vem com o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atenha aí O Zé Naga é caída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de benzinho Atenha aí O Zé Naga é caída Tô ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de benzinho Vem com o empurrãozinho Vem com o empurrãozinho Pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver, se com inspiração em hoje pra ela Vem com o empurrãozinho que falta Vem com o empurrãozinho Pra completar essa chamada Atenha aí O Zé Naga é caída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de benzinho É bem, é isso O Zé Naga é caída Tô ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de benzinho Alô, Zé Naga Alô, Cristiano Neto Já me enganei de Costa Pedro Paulo Um abraço especial pra vocês Aê, meus talentos Alô, Doutor Ramos Parabéns Vambora Que no Mega Show Que loura e nem quer o Lini, né Vitória Ramos Que no Mega Show Alô, senhor Dio News O Miguel Meu orgulho caiu Quando soubeu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorada Tocando lambadão Pra vontade Eu sempre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Do que o Zé Tô beijando esse copa Abraçando a garrava Solidão é companheira Nesse guisca pra cá Enquanto cê não volta Eu tô ligado às traças Mal de sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copa Abraçando a garrava Solidão é companheira Nesse guisca pra cá Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Mal de sentimento Eu tô ligado às traças Assim ó Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando lambadão pra arrastar Barça grande, nossa, como é que é? Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse baquinho cantando aqui Em homenagem a Barça grande Segundo e três, seis segundos e seis, ó Beijando esse copo, abraçando a minha ala Solidão, minha companheira, nem seguir se afaga Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito e sentimento que nunca se acaba Beijando esse copo, abraçando a minha ala Solidão, minha companheira, nem seguir se afaga Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito e sentimento que nunca se acaba Oh, 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 na falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando agarrar, vou com gachilina Meu parceiro, vambara aí, negoia Alô, Pedro, Palma Rocha, rapaz Alô, José Roberto, meu parceiro Simbara, 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 José Roberto Você que é de fina e humilde, rapaz, obrigado pelo carinho, meu parente Deus, Simbara, Simbara, Alô, Edna Ramos, Simbara Ó, senhor Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Se do meu lado vivo aqui Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Que esse amor falso Abra o jogo Que o megachor chegou Para cantar com todo amor A voz é grande Fazendo mais Um aninho de vida 153 anos Parabéns pra voz é grande Eu quero ver essa galera Aí que eu amo demais dançar E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender Tanto erra Ficou vendo a segunda atrapalha E vai ser grande Parabéns pra você Eu tô aqui para dizer Parabéns pra você Tu vai ser grande e linda 153, dois anos Parabéns pra vocês População Cheio da rima Cheio da rima que o megachor Vamos lá Ei meus parés Alô Jesus Gil Sacone Nemo rei Junto e misturado E o parés Alô Edna Ramos Gratidão sempre minha amiga Bob Martins Agora eu quero ver a galera Que estão comigo Essa aqui ó Tá com dor de cabeça Toma pra que tá então Tá 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 com dor de cabeça Tá com dor de barriga Tá com dor de cumprida Agora quero Tá com dor nas pernas Toma pra que tá Toma pra que tá Toma pra que tá E você vai melhorar Toma pra que tá Toma pra que tá Toma pra que tá E você vai melhorar Ei E agora toma 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 Agora toma 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 Versão de que o megachor Mas é grande Aniversário de Mas é grande 153 anos Parabéns pra vocês Hoje é lab especial Só de lambadão Lambadinha E quero levar pra vocês Tá com dor de cabeça Tá com dor de cinto na flora Tá com dor de barriga Tá com dor nas pernas E toma Pra esquentar Toma pra que tá Toma pra que tá E você vai melhorar Vamos tomar na garrafa Toma pra que tá Toma pra que tá Azul Toma pra que tá Agora vai cortar o negócio Toma 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 Para cima da minha parede Alô, Vanda Silva, Josimara Silva Amo minha cidade, vai ser grande Onde moro também tiro o meu sustento Um abraço a todos de passagem da Conceição Onde trabalho de amo e de paixão Aê, Josimara e meu irmão, abraço Que sonho é esse que tá fazendo agora É o quinho mega show que pra parar não tem hora Mas que sonho é esse que tá fazendo agora É o quinho mega show que pra parar não tem hora Oh, remexendo assim, vem pra cá Oh, remexendo assim, vem pra cá Oh, remexendo assim, vem dançar Oh, remexendo assim, batera, faz o swing Eu quero o meu povo mexer Vem menina, balançar Batera, faz o swing, eu quero o meu povo dançar Vem menina, vem quebrar Oh, remexendo assim, vem pra cá Oh, remexendo assim, vem dançar Oh, remexendo assim Oh, remexendo assim Mas que sonho é esse que pra parar não tem hora Mas que sonho é esse que tá fazendo agora É o quinho mega show que pra parar não tem hora Oh, remexendo assim, vem pra cá Vem menina, balançar Batera, faz o swing, eu quero o meu povo dançar Vem menina, vem quebrar Oh, remexendo assim, vem pra cá Oh, remexendo assim, vem pra cá Oh, remexendo assim, vem pra cá Oh, remexendo assim Alô, minha amiga Vitória Ramos Alô, Wendel Pereira Alô, Jéssica, simbora menina Alô, minha primo Marli Marli Costa, abraço especial pra você, Marete Próximo aí, Donato Homem que tá live, tá top Valquira Suárez junto com nós Simbora, Wendel Pereira Arrocha Jéssica, eeeeh Daqui a pouquinho, rasqueadão pra vocês, hein Daqui a pouquinho, Juju Eu quero dançar, essa dança com você Seu corpo colado no meu, vem me enxerir prazer Eu quero dançar, essa dança com você Seu corpo colado no meu, vem me enxerir prazer Vai, vai, esquidá, vai, esquidá, vai, esquidá, vai, vai Vai, vai, esquidá, vai, esquidá, vai, vai Vem ficar pertinho de mim, eu quero sentir seu calor Seu corpo colado no meu, esse balanço do amor Vem ficar pertinho de mim, eu quero sentir seu calor Seu corpo colado no meu, em mim E vai, 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 isso que dá, vai, vai, isso que dá, vai, isso que dá, vai, vai, vai E vai, 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 vem, vai, vai, vem, vai, vai, vem Vem comigo! Mábio Turra, Rochaí do Padre, Telo Rodrigo, William Rodrigo junto com nós Cristiano, a Rocha do Parceiro Vamos parar, vamos parar, vamos bater, ele ramos junto com nós assim ó Vem embora Me dá um suco Pra refrescar aí meu amor, por favor Suquinho Hein? Senhor! Vambora, 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 mas é grande Mas é grande Você tem cinquenta e três anos de história E o nosso carinho especial demais com vocês Vem lá! Me dá um suco de laranja, amor Me dá um suco de laranja, meu bem Mas se você não tiver suco de laranja, amor Manda então uma chupadinha, tá bom? Pessoal, vai curtir essa página, segue minha página aí Vamos entrar no clima aí do que o Mega Show, tá bom? Segue nós! Vambora, meu povo! Assim ó Me dá um suco de laranja, amor Me dá um suco de laranja, meu bem Mas se você não tiver suco de laranja, meu bem Mas se você não tiver suco de laranja, meu bem Me dá um suco de laranja, meu bem Alô, Paulo Henrique! Abraço, meu parceiro! Afasta aí, rapaz! Meu parceiro PHH... Gazeta! Paulo Henrique junto com nós! Tamo junto, meu parei! E os meus pais, Dona Joana, meu pai Manuel, família, Mairalpe Obrigado! Abraço a você e o parente! Ei, nós queremos! Eu vou me dançar Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Eu já lhe mostrei um pouco Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Eu já lhe mostrei um pouco Agora eu vou mostrar Eu se larilarieque Eu se larilarieie Eu ca amo pra cima Eu se no compasso Eu se larilarieie Se vai achar os caças Eu chamamo pra cima Eu se no compasso Nós se larilarieie Se vai achar nos céus Pontei para o desse atrade quando o cara era parceiro,う humildade Eu fazia homenage para ele e falavam Lit Humildade! Pionce Arruda ajuda com nós David e Michel pedindo Juju Jajá pra vocês, Juju, hein? Vamos lá, hein? Lelele, lelelea, lelelelea Te pego de beijo pra lá e pra cá, beijo devagar Te pego de beijo pra lá e pra cá, beijo devagar Carinho que eu tava no mercado e ela lá na janela Bebendo água de cheiro, novena na casa dela Banho de cachoeira embaixo do pé de cela Feliz é viver com ela, morando no coração Meu amor tá me chamando, me espere que eu já vou Eu vou levando os carinho, os braços do meu amor Sara, 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 Sara Sara, 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 Sara Sara, 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 Sara Sara, 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 Sara Aô! Aô! Vai ser grande querida, parabéns! Deus abençoe todos vocês! É uma cidade maravilhosa que nós vamos e gostamos e respeitamos Fazendo mais um ano de vida hoje Parabéns, seu aniversário, hein? Lelelea, lelelea Estilo de ginhadinho, pode assim, ó Te pego de beijo pra lá e pra cá, beijo devagar Te pego de beijo pra lá e pra cá, beijo devagar E tava no mercado e ela lá na janela Bebendo água de cheiro, novena na casa dela Banho de cachoeira embaixo do pé de cela Feliz é viver com ela, morando no coração Meu amor tá me chamando, me espere que eu já vou Eu vou levar pros carinha, pros braços sou do meu amor Maravilha demais galera Pra quem pediu juju aí, eu vou fazer juju agora hein Essa é um DVD hein galera Pessoal se inscreva no meu canal no Youtube Ative o sininho Tô fazendo aí mais três vídeos de clipe pra vocês hein Vídeo clube novo Juju legal Cheguei num baile, deparei com a menina no salão Me intimou pra dançar, fui pegar na minha mão No fim da dança me puxou pro cantinho pra falar O mega show é muito bom, então deixa o clima rolar A baila acabou, o chão parou e a mina me espera Vou perguntar qual o seu nome, ela veio me falar Liga o teclado de novo, eu vou lançar Mostrar que eu sou juju, juju, juju Vou mostrar o meu requebra, me intimou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa juju arrebenta no salão Me intimou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa menina detona no lambadão Me intimou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa juju arrebenta no salão Me intimou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa menina detona no lambadão Juju, juju, juju Juju, juju Juju, juju Juju, juju Simba! Aê, que agarramos simbora menina! Vamos enfeitar essa live com o coraçãozinho Legalzinho hein pro coraçãozinho, fica bonito hein Assim ó Cheguei no bar e deparei com a menina No salão me intimou Pra dançar Fui pegando a minha mão No fim da dança me puxou Pro cantinho na bala O mega show é muito bom Então deixa eu ir na na lava Ainda que a moça não parou E a mina me espera Fui perguntar qual o seu nome Ela veio me falhar Liga o teclado de novo Que eu vou dançar Mostrar que eu sou juju, juju, juju Vou mostrar o meu requebra Me intimou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa juju Arrebenta no salão Me intimou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa menina Detonando o lambadão Me intimou, me agarrou E fui pegando a minha mão Essa juju Arrebenta no salão Me intimou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa menina Detonando o lambadão Jujô, 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 jujô Soco, pau! Aô, você vai lampou! Vamos compartilhar aí, vamos consigo, vamos dar coraçãozinho, eu quero ver a minha maçã Vinho Mega Show Galera, essa música está no meu DVD Foi gravada lá no Parque das Águas Tá bonito, tá legal Foi um projeto cultural que a gente gravou Que a gente conseguiu ser aprovado E a gente gravou lá no Parque das Águas Um lugar muito bonito Entre lá no meu canal, no YouTube Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, curta ou comente Qualquer coisa que vocês fizerem, tá massa Se puder fazer tudo junto, melhor ainda Vou cantar Amor de Mãe em Lambadão Que ela é em Lambadinha? Vamos ver como é que vai ficar em Lambadão Amor de Mãe primeiro Depois Kika na Latinha e qualquer outra Toca da lembrança, né? O parceiro Pedrinho pediu aí Vou fazer tudo no Lambadão, hein galera Ou não, vou fazer cada um na sua levada então Vamos lá, primeiro eu vou fazer Kika na Latinha, só primeiro, né? Kika na Latinha Olha aqui no meio da festa Todo mundo está bebendo Chegou a dança da latinha E o Brasil tá aprendendo Olha aqui no meio da festa Todo mundo está bebendo Chegou a dança da latinha E o Brasil tá aprendendo A latinha tá vazia E a galera tá no clima E a latinha vai no chão No chão No chão E agora amassou essa latinha Eu disse Kika 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 na Latinha E agora amassou essa latinha E eu disse Kika 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 na Latinha Kika 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 na Latinha Kika 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 na Latinha Gatinha E agora amassou essa latinha Amanhã, base das 21 horas Aqui pelo Facebook A minha live especial do projeto Cultural, galera Live na sua casa, hein Hei, hei, três e uma Com participações especiais, hein É o trio que o me agachou A trena pedida, a trena pedida assim Vambara, 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 vambara Mãe, o maior amor do mundo Nesse Jesus na terra pra mim, sim Mãe, que ama intensamente Não valorize só quando ela morrer Mãe, que ora por mim dia e noite Rola que somente vai nascer Agradecer todo santo dia Dizem sempre parabéns para você Agradeço todo santo dia Diz o tempo pra pagar para você Mãe, eu quero a solução Semeia a paz onde tem guerra Palavra mais doce que o mel Um anjo que Deus enviou aqui pra terra Sempre presente nos corações Tu és minha paz, tu és meu abrigo Estou com você, tô mais perto de Deus Minha mãe, tu és a minha amiga Com você orando por mim Minha vitória é garantida Mais um sucesso do que o mega show, galera Alô, Pedrinho, manda boa Segura assim o parceiro Manda boa Quando a lágrima nos olhos Rola sem eu me conter É só você Só você Quando o toque da lembrança Faço que sim, tô doendo Só você Só você Quando disse tchau Nunca imaginei a todo fim Me arremessou para bem longe de ti Sou uma criança Sem ter o seu calor Mas livra-me Nem acaba a minha dor Só por você Só por você Só por você Só por você Que eu sinto O meu peito Doer Tá aí composição do que o mega show, galera Dá uma olhada lá no Facebook Facebook no palco MP3 No YouTube Tá todo o meu material lá Pra vocês Curtir Dançar Compartilhar E mandar pra frente Mariana Bonita Calma Ae Tchau, tchau, tchau Olha que maneiro, bonita Com melino seu balançado Quando ela balança em DG Eu que deixo o corpo suado Quando eu vou tocar lá em barão Ai sim Eu tô arrumado Lampadeira Do rasguedão, que sabe mostrar o planeirado Eu que sou caminando a perna e mostro quem já chegou Sou pantaneiro, professor de guimã Sou paqueiro e garimpeiro, um lambadão Sou totô, totô, venha que eu vou Sou que faça em maradão Se tem festa já doer, nem precisa me chamar Onde tem louro ou areia, de paraqueta caiu lá Eu gosto do balanceiro, eu sei como balançar Se é pôr coné ou varão, mas que se mistura lá Vindo aqui na quinta roça, nem risco, nem fiz ir lá Sou lambadeiro e meu pica é difícil de acompanhar Hoje é homenagem a voz é grande Só do lambadão pra moçada, hein? 153 anos de história, a voz é grande, parabéns Olha que uma nena bonita, como é lindo o seu balançado Quando ela vai dançar em VG, eu que deixo o corpo suado Quando eu vou tocar lá em varão, lá em cinco Eu tô arrumado, lambadeiro e do rancidão Que sabe mostrar o peneirado Eu que só caminando a perna e mostro quem já chegou Sou bandaneiro, professor de rimão Sou paqueiro e garimpeiro, lambadão, sou totô Vem aqui eu vou, joguei pra cima De tempestas já doer, nem precisa me chamar Onde tem louro ou areia, de paraqueta caiu lá Eu gosto do balanceiro, eu sei como balançar Cê pô, 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 não é roubarão, mas que se mistura lá Mina que não aguenta roça, nem risco, nem pisilá Sou lambadeiro e meu pico é difícil, é com a manhã Sucesso aqui é o mega show, meu senhor Vamos lá, ei Alô, Márcio Oliveira, né, moleque? Alô, guitarrista Essa é uma homenagem a todos os guitarristas do Brasil e do mundo Toquei uma lambada, né, moleque? Alô, alô, guitarrista Vai sair um solo de guitarra Alô, alô, guitarrista Quero ouvir um solo de lambada Alô, alô, guitarrista Vai sair um solo de guitarra Alô, alô, guitarrista Quero ouvir um solo de lambada Estou morrendo de vontade Eu vi solo de lambadão E a galera não embalo Na poeira desse salão Estou querendo a noite inteira Dança sua cara um pé no chão Pega a menina lambadeira Só no solo de lambadão Alô, alô, guitarrista Vai sair um solo de guitarra Alô, alô, guitarrista Quero ouvir um solo de lambada Alô, alô, guitarrista Vai sair um solo de guitarra Alô, alô, guitarrista Quero ouvir um solo de lambada Alô, 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 guitarrista Faz aí um solo de guitarra Alô, alô, guitarrista Quero ouvir um solo de lambada Alô, alô, guitarrista Vai sair um solo de guitarra Alô, alô, guitarrista Quero ouvir um solo de lambada Estou morrendo de vontade De ouvir solo de lambadão Veio a galera no embalo Na poeira nesse salão Estou querendo a noite inteira Dança só caro pé no chão Pega a menina lambadeira Só no solo de um lambadão Alô, alô, guitarista Quero ouvir um solo de guitarra Alô, alô, guitarista Quero ouvir um solo de lambada Alô, alô, guitarista Quero ouvir um solo de guitarra Alô, alô, guitarista Quero ouvir um solo de lambada Simbora! Alô, meu parceiro, Edio Irmão aí da minha parceira, da minha amiga Edio, nós vamos Simbora aí, meu parente Simbora! Meu parceiro, Marcio Oliveira Rocha, rapá! Vem comigo! Rapaz, impressionante esse cara, hein? Quem tá ligando, nego, véi? Simbora, simbora! Vem comigo! Lambadão no bolso, sucesso aqui, o Mega Show aí, ó! Vem! Eu estou tocando e a galera balançando Quinho Mega Show na área, num pancadão agitando Aceitei num convite, galerinha, vamos lá Eu mando na orelha pra ver a galera rodar Não tô de brincadeira, o meu nome é quem não são É retendo, é repetando, meu lambadão pro povão Na swingueira e a galera na brincadeira No baile eu sou zoeira, eu não passo plano não Que o Mega Show nem é se eu não play no teclado Em todos os estilos manda o meu recado Boeira só, minha galera fica suado No baile não a noite inteira, eu sou um mundozinho pesado E vai obedecendo a ordem, joga ela na perninha De time para dançar, então regaça aí, gatinha E o circo e tudo é capaz Deu ralo pro bumbum no chão Lambadão na sacudura E manda o nosso, meu irmão Que o Mega Show no teclado Em todos os estilos manda o meu recado Boeira só, minha galera fica suado No baile não a noite inteira, eu sou um mundozinho pesado Pois é galera, quinta-feira que vem Vou tá fazendo aqui um especial Só com música sertaneja e modão Pra você escutir, hein Quinta-feira que vem aqui na live, hein Simbora, meu baré Só sucesso nosso E dos outros também Eu estou tocando e a galera balançando Quem não é o Mega Show na live do pancadão agitando Aceitei um convite pra galera pra tocar Em vazia grande, é verdade, eu vou falar Fazendo mais um ano de vida aqui no Mega Show e aqui Fazendo um homenagem pra fazer grande aí Nessa live aniversário de vazia grande Só lavadão pra moçada, pra fazer a poeira subir Que no Mega Show estou aqui Tocando pra galera pra fazer a poeira subir Aniversário de vazia grande 123 anos pra você ser nela Vamos lá, é bom! Voltei na hora e joguei ela na peninha De time para dançar, então regaça aí Gatinha, eu sei que tudo é capaz Então calo o bumbum no chão Lambadão na sacudura, é uma doce Que no Mega Show no teclado Em todos os estilos manda o meu recado Poeira só, minha galera fica suado No gailão a noite inteira É meu sono doce e pesado Aô, três e o bumbum Simbora! Simbora, 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 simbora E o Mega Show, o choro, o choro Pegando ruso uma bandeira em timoção Uma palada de zoeira e a galera da produção E na pista chegou, o mito é o mestre aqui, eu sou o ingão É o lampadão gurizada que não passa pra não Sou o lampadão E já chegou chegando, conquistando os corações Nós desafilaram o peixe, nós disse a sensação Eu sou inigualável, pode até copiar Pega a dor original, eu tô aqui pra te provar Lambadão, a noite inteira, meu lambadão não para Eu vou a lambadeira, encosta nele, sarro Eu nasci a paradinha, se tomou na minha mão Meu galo, mocha com mocha, vai pra trás e vai de ré Evita que eu soco o pé no meu lambadão Pé, dinheiro pro goleiro Vou pensar no lambadão, lambadão, engadão É caçando no bailão, é lambadão, é lambadão, é lambadão Se aprendeu, mostra aí, se esse sangue é de lambadeiro O baile que rola no chão, só rola, grita o poleira Segura aí, macho Oliveira Que o mega show e o lambadão, é pra o teimando, peteiro Peteiro, peteiro, peteiro Um dançando, cantando, faz a cultura lambadeira Alô, faz a igreja Alô, faz a igreja Vindo, não é, 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 não é? Como que é? Alô, Eric Ramos, sim, baleia, baleia Rocha aí, minha amiga Que o mega show Tá bom demais, meu povo Sim, eu sou as emoção Uma palada de zoeira, galera da curtição E na pista chegou o mito, é o mestre aqui do suingão É o lambadão gurizada que não passa pra não Sou o lambadão Que já chegou chegando, conquistando os corações Na pista pilha, no peixe, na pista acertação Eu sou o inigolado, pode até copiar Pegador original, eu tô aqui pra te provar Uma palada de zoeira, minha lambada não para Eu como a lambadeira, encosto a tela e sarro Melancia a paradinha, seu bombom na minha mão Meu galo, coxa, coxa, vai pra trás e vai de ré Repita que eu solco o pé, meu lambadão bota o pé Nasceu lá em Poconé, seu pé só no lambadão Com baixo do ingadão, regaçando no bailão É lambadão, é lambadão, é lambadão, é lambadão Aprendeu, mostra e aí, seu sangue é de lambadeiro O baile que rola no chão, só malagre de poeira E o mega show e o lambadão, é prova da irmã no pedreira Dançando, cantando, faz a cultura lambadeira Existe bem para dançar, meu irmão adorou Dançou, cantou, dançou, rebolou, rebolou E foi de frente, foi de lado, de ladinho para trás Regaçou no lambadão e mostrou como é que vai Cadê os coraçõezinhos? Manda pra nós Simba Minha homenagem, a voz de grande E nessa música eu fiz, na época, a homenagem a Poconé Bom, maritão Eu gosto de dançar lambadão Quando o baile cheia de mulher Quando eu quero ver uma galera joia Eu vou tocar lambada em Poconé Em Poconé ninguém me segura Quando eu toco passo um arrastão Meu teclado de rei arrepia E a poeira sobe no meio da multidão Eu não me canto e pedi toque uma lambada Uma lambada Tô esquentando Eu só desci uma gelada Uma gelada Mano, Jaqueline, dança Rebolando na lambada Põe a mão na cinturinha Fica louca, macharada Poconé é da lambada Demora no meu coração Me toco como eu se toco Esse bobão E a mulherada treme, 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 treme Treme o bombom A mulherada treme, treme o bombom O coreana treme, 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 treme o bombom Mas o coreano treme, treme o bombom Eu não me canto e pedi toque uma lambada Uma lambada Tô esquentando Tô esquentando Eu só desci uma gelada Segura, Fernando Ô, menino, velho Corizão Uma lambada Quando a galerinha dança Vai ser grande com o amor E no mega churto a cama Com todo, todo o calor Na imersão de voz é grande 153 anos Quero ver essa galera Comigo, me balança É mulherada Treme, 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 treme o bombom A mulherada treme, treme o bombom O coreano treme, treme, treme o bombom A doce é grande Tem que treme o bombom Essa é a credência, negoé Filho dos peixes Curtindo do mega show Alô, parceiro Rafael Mariano Rocha, negoé Meus amigos lá de Acorizá Curtindo do mega show Não juntou Bora, se para, se para, se para Atendendo a pedido De muita gente que pediu Vou fazer jejum de novo Alô, ele rando Se bora É ele ou é ele? Meu parceiro motorista Segura, rapaz Ele Cheguei no bar e defarei com a menina No salão Me intimou pra dançar Foi pega na minha mão No fim da dança Dentro da nossa espintura Pronto de minha hora pra lá E o mega show é um novo Alô, ele não desce Que vai rolar Mas acabou São pagos E a menina Minha será Foi perguntar qual o seu nome Ela veio me falar Liga o teclado de novo Que eu vou dançar Mostrar Que eu sou juju, 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 juju Vou mostrar o meu reggae pra mim Tipo minha Cadu Foi pega na minha mão Essa menina Sacadei no lambadão Me intimou Me agarrou Foi pega na minha mão Essa juju Detona no lambadão Me injicou Me agarrou Me agarrou Me agarrou Essa juju Arrepenta no salão Me intimou Me agarrou Foi pega na minha mão Essa menina Detona no lambadão Vamos mostrar como é que dançava o lambadão das antigas Lambadão antigamente dançava assim Na época do Chico Gi Estrela Tava Ela só não embarca pra lá Embora pra cá Cheguei no baile Deparei com a menina no salão Me intimou Pra dançar Foi pega na minha mão No fim da dança Me empuxou Pro cantinho pra falar Que o mega show era zoal Então deixa queimar a lava Ele acabou Sampanou E a menina me espera Fui perguntar qual o seu nome Ela veio me falar Fica claro de novo Que eu vou dançar Mostrar Que eu sou juju Ju, 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 ju Vou mostrar o meu Que é pra mim Tipo minha Que é do nosso Alô minha amiga Sacada e no lambadão Me intimou Me agarrou Fui pegando a minha mão Em Varzegrande Detona no lambadão Varzegrande Varzegrande Seis, segundas e três Vazegrande Varzegrande Tá bom Bora, simbora, 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 simbora Alô meu parceiro Rafael Mariano Do sítio Campestre Custino que o mega show Com o patrão Simbora, Rafael Marcio Oliveira Alô, quer Louraile Quem não teve Vou entender É só você Sabe A galera que não Entra no YouTube Tecla aí meu endereço Que o mega show Aí é só clicar Agora é fácil Pra quem quer me ver Tô na internet Pra você Tô no YouTube É só você Sabe A galera que não Entra no YouTube Vai aí meu endereço Que o mega show Aí é só clicar É só entrar e navegar Quer me ver Vai lá no YouTube É só entrar no YouTube Quer me ver Vai lá no YouTube É só entrar no YouTube É só entrar no YouTube Quer me ver Vai lá no YouTube É só entrar no YouTube Alô, quer Obrigado pelo carinho, vocês Galera Alô, tô na rede Da Ramos Simbora, minha patrão Vamos lá Agora é fácil Pra quem quer me ver Tô no YouTube Pra você Tô é verdade E estou aqui no Facebook A galera que não Entra no YouTube Vai aí meu endereço Que o mega show Ou estúdio que eu enroro Agora é fácil Pra quem quer me ver Tô na internet Pra você Estou na live Aqui no Facebook A galera que não Entra no Facebook Declarei meu endereço Que o mega show Aí é só clicar Que o mega show Toca tudo na página do ré Ei Hoje Especial demais Uma pegada aqui de rasqueado Porque eu não fiz rasqueado ainda Homenagem Hoje é bastante grande Lógico que tem que ter rasqueado Se não cantar rasqueado Não tá valendo Não é verdade? Vamos lá assim A lua é quando vem saindo Por de trás das montanhas Eu vou lhe dão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá no meu serdão A lua quando vem saindo Por de trás das montanhas É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá no meu serdão Vem cá morena Sai na janela Vem a ver na lua Como está tão bela Vem cá morena Sai na janela Sai na janela Vem a ver na lua Como está tão bela A lua é quando vem saindo Por de trás das montanhas É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá no meu serdão A lua quando vem saindo A lua quando vem saindo Por de trás das montanhas É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá no meu serdão Vem cá morena Sai na janela Vem a ver na lua Como está tão bela Como está tão bela Como está tão bela Sai na janela Vem a ver na lua A estar tão bela Alô, Nilce Pereira Simbara Bacê Santo Antônio Lá sim Tianaê Verdade Simbara 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 Tum, 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 tum Bate forte o coração Tum, tum, tum Bate cheio de paixão Tadadadodinha pra namorar Tadadadadad Cheia de amor pra dar Tum, tum, tum Bate forte o coração Tum, tum, tum Bate cheio de paixão Tadadadou Tadadadadad �a pra namorar Tadadadad Cheia de amor pra dar Tadadadad Cheia de amor pra dar Foi amor a primeira vista 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 Cheguei de mansinho Peguei sua mão Deixou de galope o meu coração Ela me encontrou, não me disse não O nosso amor é pra lá de bom Tum, 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 bate forte o coração Tum, 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 bate cheio de paixão Tata, tata, doidinha pra namorar Tata, doidinha pra ganhar Eu disse tum, tum, bate forte o coração Tum, 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 bate cheio de paixão Tata, tata, doidinha pra namorar Tata, tata, cheia de água pra dar Tata, tata, cheia de água pra dar Foi amor, a primeira mista 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 Cheia de mancinha, eu peguei sua mão Deixa eu ligar lá, viu meu coração Ela me encontrou, não me disse não Ela me encontrou, não me disse não Ela me encontrou, não me disse não Meu parceiro Edivaldo Ramalho Abra especial pra você, meu parei Parabéns Fala seu sobrinho aí, meu parceiro Cárcio Roberto Ramalho Alô Cárcio, parabéns pra você, parceiro Então hoje eu tenho misturado, né? Milionário José Rico, quinta-feira que eu vou cantar todos os seus sertanejos, hein? Quinta-feira que vem Sertanejão Pra te fazer na Europa, não demoro a chegar Uma marquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Passa pela esfera brava da maré faixa do mar Quando eu falo é na Europa, não demoro a chegar Uma marquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Passa pela esfera brava da maré faixa do mar Oh, e agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é a morova que sai da mar Aô, que é o mega chão, os baranetes Simbora, os baranetes Que é o mega chão Ensinei ela a tirar com fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da marinha brasileira Ensinei ela a tirar com fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da marinha brasileira Oh, e agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é a morova que sai da mar Que não é o mega chão, os baranetes E bora! A rocha é! Com carinho e com respeito, com o pai dela eu vou falar Não vou pedir em casamento e eles não vão recusar Porque eu sou um rapaz e do que outro não faz E é uma barquinha em nome de Deus, eu tô no mar Com carinho e com respeito, com o pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento e eles não vão recusar Porque eu sou um bom rapaz e do que outro não faz E é uma barquinha em nome de Deus, eu tô no mar Oh, e agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é a morova que sai da mar Ei! Chega aí, meus palés! Ei, o mega chão vive a cores de homenagem hoje, hein? A palestra é grande, palés! Cento e cinquenta e três aninhos de idade O que tem a rosa, não de salhada, foi serei toda madrugada O que tem a rosa, toda molhada, foi o sereno da madrugada Alô, Rafael Mariano! Segura, rapaz! Tô deixando nessa viola Só ela mesma quem me consola Tô deixando nessa viola Só ela mesma quem me consola Vou cantar essa sentada, hein? Segura, rapaz! Mandei recado, filha-te também Chamei a rosa, rosa não vem Mandei recado, filha-te também Chamei a rosa, rosa não vem Cadê você, rosa? Subiu, menina? Cadê os coraçõezinhos que eu quero ver, hein? Arrocha a deglanista invisível Arrocha a deglanista invisível Arrocha a deglanista invisível Arrocha, 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 arrocha Ei, nós queremos Ai, meu grande Deus Coração hermoso Ei, brincadeza, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Galera, é o seguinte Essa live aqui foi muito espetacular Foi maravilhosa Finalizando com chave de ouro Porque hoje Vaz da Grande faz mais um aninho de vida Cadê aqui? Cento e cinquenta e três anos Vaz da Grande fazenda e aniversário E hoje é uma live especial Aqui pra vocês aqui Só lambadanho e lambadinha Pra galera curtir Que é um mega show aí Homenagem Quando tiver a cidade de vocês E quiser fazer Que a gente dá uma avisa pra nós Então fazer uma live também especial Pra cada cidade aí Nossos amigos e amigas Que tá sempre curtindo Que é um mega show Tá bom? Vambora Quem quiser mandar beijo Aproveita aí Que é a última que eu vou estar fazendo agora Homenagem a Vaz da Grande Meus parentes Música bonita, hein? Aô, meus amigos Vaz da Grande Um abraço especial de que o mega show Essa minha homenagem Especial demais pra vocês Parabéns Parabéns para a sua grande querida Pelos seus cento e cinquenta e três anos A sua maior riqueza é o seu povo Por isso esse dia comemoramos Fundada em 15 de maio de 1867 Período da guerra do Paraguai Júlio Miller, Ponte Nova, Juscelino, Kubitschek, Sérgio Mota Mário Maria Mário Andreaza, Ponte Esquilino Ponte Ski Liga, Varz é grande a capital Arcebismo, Antônio de Aragão Analdo Estevam, Mário Chalbante do Rontão Miguel Leite da Costa foi cassado Gonçalo Boteiro de Campos substituiu Histórias que o meu povo todo conhece Vargas é grande cidade, povo industrial do Brasil Vargas é grande, é tropical, de savana Bioma, cerrado, floresta e pantanal Região metropolitana, município brasileiro Centro-oeste do país, meu pato grosso é guerreiro Vargas é grande, é cultura do lambatão Estade, santo, cururu e ciriri Vargas é grande, é rasqueada, é ateu zanato É expressões culturais, o focório mora aqui Viva, Vargas é grande, viva Julho Milano, mestre Bilão, viva Julho Domingo de Campos, viva Pois mora em nossos corações Professora Gosteza de Barros, viva Licínio Monteiro da Silva, viva Arnaldo Estrego de Figueiredo, Major Gonçalo Romão Só vencedo, só campeão Parabéns, mulher da cidade industrial E audiência ilícico militar Ao corpo de bombeiro de madrugos Suécio é 153 anos e vamos comer agora Hoje é seu dia, flor, mas é grande querida Minha ferrada tá aterrada e culto magalhães Um século e meio de conquista e de vitórias Criança, adulto e idoso, é jovem, a tua nação Ovo católico, evangelho, povo abençoado Nossa Senhora da Guia e Assembleia de Deus Dia especial que nos exige de alegria Parabéns, a voz é grande pra esse lindo povo seu Viva a voz é grande, viva Julho Milano, mestre Vilão, viva Julho Domingo de Campos, viva Pois mora em nossos corações Professora Gosteza de Barros, viva Licínio Monteiro da Silva, viva Arnaldo Estrego de Figueiredo, Major Gonçalo Romão Só vencedo, só caminhão Parabéns, meu povo bonito Tiago Ano, abraço comigo Aloniso Pereira Márcio Duarte, a Rocha do Vazer A Rocha do Vazer Arnaldo Estrego de Figueiredo, Major Gonçalo Romão Arnaldo Estrego de Figueiredo, Major Gonçalo Romão Floresta e Pantanal, região metropolitana Município Brasileiro, Centro-Oeste do País Mil Mato Grosso é guerreiro Vazer Grande é cultura do Lambadão Presta de Santo, Cururu e Siriri Vazer Grande é nasquiada e até os anato É expressões culturais, o folclore mora aqui Viva a voz é grande, viva Julho Milano, mestre Vilão, viva Julho Domingo de Campos, viva Pois mora em nossos corações Professor Logos, Giza de Barros, viva Licênio Monteiro da Silva, viva Arnaldo Estrego de Figueiredo, Major Gonçalo Romão Só vencedo, só campeão Parabéns, bonita cidade industrial E ao desfile cívico-militar Ao corpo de bombeiro de Mato Grosso É sempre, cinco e três anos, viramos como é agora Hoje é seu dia, flor Vazer Grande querida Minha ferrada tá aterrana e culto magalhães Um século e meio de conquistas e vitórias Criança, adulto e idoso, é jovem, a tua nação O povo católico, evangelho, povo abençoado Nossa Senhora da Guia e Assembleia de Deus Dia especial que nos enche de alegria Parabéns a Vazer Grande pra esse lindo povo seu Viva, Vazer Grande, viva Julho Milano, mestre Bilão, viva Julho Domingo de Campos, viva Pois mora em nossos corações Professor Logos, Giza de Barros, viva Licênio Monteiro da Silva, viva Arnaldo Estrego de Figueiredo, Major Gonçalo Romão Só vencedor, só campeão Parabéns, Vazer Grande E o Mega Show, meu Saré Tamo junto Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês O carinho, beijo no coração de todos vocês Tô indo nessa e já Oi, Moçada Bonita Segura Tô indo by broth3rmax